Bom pessoal, quando as pessoas me escutam falando sobre a espirulina, também me perguntam a respeito da função medicinal da chlorela. Uma coisa é a espirulina, gente. A espirulina é uma cianobactéria procarionte, ou seja, as suas células não possuem núcleo. E outra coisa totalmente diferente é a chlorela, que é uma alga eucarionte, ou seja, as suas células possuem núcleo bem definido. Tem muitos vídeos na internet de nutricionistas dizendo que tanto a chlorela quanto a espirulina são algas. Não. Só a chlorela que é alga. A espirulina não é alga, é cianobactéria. Diferença brutal entre as duas a nível biológico. Começa por aí. Vamos ver então, já que a gente falou um pouquinho da espirulina no tratamento da anemia, no tratamento da deslipidemia, e também como um alimento extremamente rico em vários nutrientes, usado pela NASA, assim como a chlorela também. Vamos ver o efeito da chlorela na anemia e na hipertensão induzida pela gravidez. Então, a anemia da gravidez e a hipertensão induzida pela gravidez são doenças comuns e potencialmente perigosas na gravidez humana, e o estado nutricional das mulheres grávidas é uma das principais causas. A chlorela, a gente sabe que ela contém grandes quantidades de folato, de vitamina B12 e de ferro, e pode ajudar a melhorar a anemia e o distúrbio hipertensivo durante a gravidez. O objetivo desta pesquisa clínica foi investigar os efeitos preventivos do suplemento de chlorela na anemia da gravidez e na hipertensão induzida pela gravidez em mulheres grávidas japonesas. Um total de 70 gestantes foram alocadas em dois grupos, o grupo controle, com 38 grávidas, e o grupo que usou a chlorela, com 32 grávidas. O grupo que usou a chlorela foram suplementadas, as mulheres foram suplementadas diariamente, da 12ª à 18ª semana de gestação até o parto, com 6 gramas de suplemento de chlorela por dia. A dosagem usada foi de 6 gramas de suplemento de chlorela por dia. Quais foram os resultados? A proporção de anêmicos, com nível de hemoglobina que está considerando aqui menor do que 11 gramas por decilitro, os indivíduos que usaram a chlorela, as mulheres que usaram a chlorela, foram significativamente menores em comparação com o grupo controle no 2º e 3º trimestre. Então, sim, a proporção de anêmicos foi menor no grupo que usou a chlorela. Além disso, no grupo que usou a chlorela, as incidências de proteinúria e edema, e também os sinais da hipertensão induzida pela gravidez foram significativamente menores durante o 3º trimestre. Estes resultados vão sugerir que a suplementação de chlorela reduz significativamente o risco de anemia, proteinúria e edema associados à gravidez. Então, sim, a suplementação de chlorela na dose de 6 gramas por dia, ela vai reduzir o risco da mulher ter a anemia da gravidez, reduzir o risco de proteinúria e de edema, que é inchaço durante a gravidez. O suplemento de chlorela pode ser útil como uma fonte de folato natural, vitamina B12 e ferro, isso com uma grande biodisponibilidade em relação às mulheres grávidas. Pesquisa clínica muito bacana, que eu acho que o fitoterapeuta deve conhecer. Um grande abraço e até a próxima!